A Europa não estava indo nessa direção depois da Segunda Guerra Mundial, mas agora, mais uma vez, está indo nessa direção. Estamos todos curtindo isso. Quando realmente acontece, dizemos, ah, estamos chocados, estamos chocados. Sem guerra, muita gente não consegue sobreviver. Se este e este não resolverem seus problemas, os problemas do mundo nunca irão desaparecer. O que eu considero, talvez até simbolicamente, como uma mensagem simbólica, que um dos mais férteis, talvez o solo mais fértil da Terra, está em um país que agora está em guerra, na Ucrânia. Então, o que talvez, o que podemos dizer sobre isso? Ou, com base nas minhas informações, o solo extremamente fértil da Ucrânia tem até 4 metros de solo negro, o solo mais fértil da Terra. Então, como nós, o que fazemos? Veja, a questão é essa. Quando nações do mundo inteiro, quase sem exceção, felizmente, a Europa não estava indo nessa direção depois da Segunda Guerra Mundial, mas agora, mais uma vez, estão indo nessa direção. Quase todas as nações investiram uma enorme quantidade de dinheiro na construção e estocagem de armas, armamentos, bombas, mísseis, bombas inteligentes. Não sei como uma bomba pode ser inteligente. é a coisa mais estúpida a se fazer. É a coisa mais estúpida a se fazer. Veja, ao menos se eu brigar com você com uma espada, um pau ou algo assim, há algum prazer animalesco primitivo ligado a isso? Mil pessoas estão sentadas aqui, você simplesmente joga uma bomba, todas elas morrem. Eu não sei o que há de inteligente nisso. Eu não consigo entender isso. Mas eles estão falando de bombas inteligentes, em que dizem que, à distância de três quilômetros no céu, eles podem jogar a bomba em sua casa pela janela? Eles estão muito orgulhosos disso. Então, isto não é em uma nação, é no mundo inteiro, está bem? Então, todos nós, como pessoas, estávamos todos pensando, todas essas bombas estão sendo guardadas para entretenimento, para exibição, ou são obras de arte. O que você acha? Um dia serão usadas. Sim ou não? Terão que ser usadas em algum lugar. A questão é em quem? A questão não é se serão usadas ou não. A questão é apenas onde e em quem, não é? Portanto, quando estão sendo estocadas, estamos todos de acordo com isso? Em todos os filmes, não existe um filme sem uma bomba, ou pelo menos uma cara quebrada. Estamos todos curtindo isso. Quando realmente acontece, dizemos, estamos chocados, estamos chocados. Não funciona desse jeito a vida? É por isso que estou lhe falando sobre o solo. Você irá chorar depois do desastre? Ou será você a geração que reverterá o desastre? Essa é a única escolha que temos? Porque esse é o nosso tempo no planeta. Como fazemos nossas vidas é nossa vida, não é? Sim. Então, as guerras são quase inevitáveis porque economias são construídas com base na guerra. Sem guerra, muitas pessoas não podem sobreviver. A maior indústria do planeta é de armas e material bélico. Como não irão usá-las? Se eu estou fazendo armas e balas e eu vendo para você e você não atira nenhuma bala, eu fico decepcionado com você? Olá? Isso aconteceu, eu estava no Fórum Econômico Mundial. Na ocasião, a guerra sudanesa estava acontecendo. Você sabe, uma guerra terrível. Mais de 260 mil pessoas morreram, das quais 50% eram crianças com menos de 6 anos de idade. Você acredita? 130 mil crianças morreram em uma guerra. Então, naquela ocasião, algumas estrelas de cinema e outros foram lá e carregando uma, sabe, uma criança africana é sempre um troféu. Você carrega essa criança e tira fotos para a publicidade e tudo isso está acontecendo. E eles mostraram um vídeo onde todos esses combatentes ou soldados, ou do que queira chamá-los, indo nessas caminhonetes, simplesmente atirando para o céu, ok? Eu disse, olha, esses caras, se eu tiver uma briga com você, eu preciso pelo menos atirar em você. Se eu estiver atirando para o céu, isso significa que eu tenho um estoque abundante de balas, não é? Um estoque abundante. Do contrário, eu não estaria atirando nas nuvens? Se eu estou lutando uma guerra, quando atiro, quero que alguém morra. Sim ou não? Olá? Eu não vou atirar para o céu, mas eles estão atirando para o céu com armas automáticas continuamente. Eu disse, veja, alguém está fornecendo muitas balas para eles, certo? Sim.